Bem, esse é mais um tutorial de Inkscape, Synfig, Blender. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de lip-sync. Primeiro eu preparei esse personagem no Inkscape. Eu separei as camadas em olhos. Nós temos dois olhos, um olho aberto e um olho piscante, um olho fechado. Eu tenho uma cabeça base e tenho as bocas, que são as bocas que eu vou usar para esse lip-sync. Lembrando o seguinte, eu fiz uma coisa muito básica aqui. Eu não fiz fonemas, porque na verdade eu quero apresentar a técnica. Eu não vou focar nos fonemas corretos. Eu só fiquei preocupado em criar bocas diferentes, uma boca fechada, que é a primeira, e outras bocas para nós simularmos esse lip-sync. Porém, como eu falei, minha preocupação aqui não foi criar os fonemas e sim mostrar a técnica. Por isso as bocas não serem exatamente a dos fonemas que nós conhecemos. Muito bem, fiz isso no Inkscape. Eu poderia exportar para o Synfig diretamente os vetores, como a gente já havia feito no tutorial anterior. Ou seja, eu poderia exportar essa cena do Inkscape como uma cena do Synfig e animar, inclusive aproveitando essa hierarquia aqui de camadas. Mas eu vou exportar como bitmaps, porque eu vou mostrar num tutorial próximo essa mesma técnica de lip-sync no Blender. Então, para nós termos os mesmos arquivos, eu vou exportar como bitmap. Bom, o que eu fiz? Bom, primeiro eu exportei somente os olhos, olho 1 e olho 2. Eu já tenho o salvo aqui, para vocês darem uma olhada. Eu tenho o olho 1, que na verdade é o 00, e o 01. Eu sempre procuro nomear dessa forma, a partir do 00, por conta do Blender. Quando eu uso aquela técnica de importar sequência de imagens, é muito importante que a primeira imagem seja numerada como 00. Bom, exportei aqui só os olhos, ok? Depois a cabeça base, eu tenho aqui, cabeça base, tá? Eu tenho aqui o arquivo, vocês podem ver, essa aqui é a cabeça base. E depois eu exportei somente as bocas, onde eu tenho boca 0, boca 1, boca 2, boca 3 e boca 4. Ok? Onde eu encontro isso aqui, se eu vier em bocas, eu tenho aqui, todas as bocas. Bom, feito isso, o que eu fiz? Eu usei aquele script de criar uma sequência, vou até apagar isso aqui. Eu usei aquele script de criar uma sequência de imagens, a partir das imagens que eu tenho em uma pasta. Eu já passei isso para vocês. E o arquivo final que eu tive, foi esse aqui. Eu digo aqui, quantos frames por segundo eu quero, ok? E a quantidade de imagens que eu tenho aqui. Perfeito? Feito isso, vamos para o Simfig. No Simfig, o que eu fiz? Bom, primeira coisa. Eu importei aqueles objetos que vocês conhecem. Os olhos, olho aberto e o olho fechado. Eu vou fazer isso agora para vocês darem uma olhada. Eu vou fazer isso daqui a pouco, na verdade. A cabeça base. Olha, é o PNG. E as bocas, na verdade, eu importei a sequência de imagens, que é aquele arquivo list. Que se encontra na pasta das bocas. Bom, eu vou pular essa etapa da importação, porque nós já vimos isso nos tutoriais anteriores. Então, basicamente, eu importei aqui. São todos os bitmaps. São esses bitmaps encontrados aqui fora da pasta. São arquivos PNG. E o que eu fiz? Depois de ter importado esses três grupos, que são olhos, cabeça, que é a cabeça base e as bocas. Eu agrupei tudo em um outro grupo, em uma outra pasta, chamada personagem. Então, o que eu fiz, basicamente? Como é que eu faço um Lipsync rápido? Eu até já fiz aqui um arquivo. Bom, vou mostrar para vocês primeiro. O que eu fiz aqui? Eu usei um time loop. Para poder eu animar rapidamente essa fala do personagem. Bom, esse é o método menos preciso possível. Como eu vou explicar, esse método de animação de Lipsync que eu usei aqui, ele não se preocupa exatamente com os fonemas. Basicamente, o que eu fiz aqui foi dizer para o Simfig que, enquanto tiver fala, ele vai ficar em looping, mexendo as bocas. Trocando as bocas. Quando tiver uma pausa no áudio, ele vai pausar nesse intervalo aqui, e depois fala mais um pouquinho, e depois uma outra pausa. Esse é que é o método muito rápido de fazer um Lipsync. Como é que eu fiz isso? Como é que eu encontrei, por exemplo, os tempos certos para poder ele vir, pausar e seguir, e depois pausar de novo? Vamos lá para o Audacity. Eu tenho aqui um áudio. Esse áudio é aquele famoso texto, Hasta la vista, baby. Eu tenho um texto, um áudio que vem daqui, aproximadamente, depois ele segue, e depois eu tenho uma pausa. Mas como eu encontrar exatamente esse tempo desse áudio? Bom, o Audacity tem um recurso muito bacana, que é de análise, e eu posso encontrar o Bitfinder, por exemplo, para encontrar batida de música. Eu acho isso muito legal, porque ao invés de eu ter que ficar procurando no arquivo de áudio a batida da música, para poder fazer um sincronismo de troca de cena, por exemplo, numa edição, eu uso o Bitfinder, ele vai me apontar os locais onde eu tenho a batida. E eu vou anotar, eu posso salvar isso como um texto, ou simplesmente anotar, e depois na edição fica muito mais fácil eu saber que, por exemplo, a cada 15 frames eu tenho uma batida. Então eu não preciso ficar ajustando. Eu sei que a cada 15 frames vai ter, eu já vou usando as imagens com aquele tempo ali de 15 frames. Mas o que a gente vai usar aqui é o Silence Finder. O Silence Finder, o que ele faz? Vou mostrar para vocês. Ele, basicamente, procura os locais de silêncio para mim, nessa minha faixa. Olha, muito bem, ele já encontrou. Eu tenho aqui um intervalo de silêncio nesse trecho, e depois começa um outro silêncio nesse outro pedaço. E como é que eu identifico isso? Bom, eu, marcando aqui na minha waveform, na minha forma de onda, ele me diz aqui quanto tempo começou. É importante eu habilitar a visualização de hora, minuto, segundo e mais frames de vídeo em 24 fps. Por quê? Eu vou conseguir ter exatamente, precisamente, o tempo daquele trecho. Então eu sei que em 1 segundo, em 9 frames, começa a minha pausa. Então, o que eu fiz lá no Simfig? Bom, eu criei um time loop. Vamos entender isso aqui melhor. Eu sei que a minha animação, ela tem... Bocas. Eu sei que a minha animação, ela tem 3, 4, 5... 5 quadros, 5 frames. Ok? Então, se eu vou esconder aqui o time loop, vocês vão ver o seguinte. Eu tenho 5 frames. Olha, frame 0, frame 1, frame 2, frame 2, frame 3 e frame 4. O frame 0 conta, então eu tenho 5 frames de animação. Depois disso, eu não tenho mais nada. Só que, eu preciso dizer para o Simfig, que eu quero usar essa sequência no tempo que eu escolher. Então, para isso, eu criei um time loop. Tá? Como é que eu faço isso? Simplesmente, olha. Botão direito, nova camada, outro time loop. Eu vou fazer de novo com vocês aqui, ó. Eu vou apagar esse. Vou criar uma nova camada, outro, time loop. Eu tenho aqui um time loop. Eu vou habilitar a minha animação. Ok? Então, a primeira coisa é eu dizer para o Simfig, quantos frames eu tenho, eu quero de looping. Eu vou usar o número de frames que eu tenho de bocas, que são 4 frames. 5 frames, desculpa. Então, eu vou dizer aqui, ó. 5F. Olha lá. Se eu fizer simplesmente isso, ele vai ficar em um looping eterno, em 5 frames. Só que, o que acontece? No meu áudio, eu tenho o quê? Eu tenho em 1 segundo e 9 frames uma pausa. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui é o nosso segredo. 1 segundo e 9 frames. Certo? Vamos verificar? Olha. 1 segundo e 9 frames. Eu tenho aqui a minha pausa. Então, eu vou chegar em 1 segundo e 9 frames. O que eu vou fazer? Eu vou chegar no time loop. Dizer que a duração dele é 1 frame. Ele já manteve a minha boca fechada. Só que eu quero manter isso por quanto tempo? Vamos lá de novo no áudio. Olha. Nesse tempo aqui, eu tenho 1 segundo e 16 frames. Ou seja, a minha pausa vai de 1 segundo e 9 frames a 1 segundo e 16 frames. Volto aqui. Vou andar até 16 frames. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu posso duplicar. Se eu segurar a tecla Shift e arrastar, eu duplico aquele quadro-chave. Então, eu sei que aqui eu tenho uma pausa. Olha. Falei até aqui. Certo? Aqui eu tenho uma pausa. E, novamente, vou voltar a falar no frame seguinte. Então, aqui eu já coloco de novo 5 frames. Vamos ver agora quando é que eu pauso de novo. Eu voltei a falar e vou ter um outro silêncio nesse tempo aqui, que é de 2 segundos e 3 frames. Então, em 2 segundos e 3 frames, eu tenho uma outra pausa. O que eu faço aqui? Eu digo que eu quero só o primeiro frame. E aí, eu tenho de novo uma pausa. Vamos ver isso aqui. Muito bem. Então, vocês podem ver que não é um método muito prático até. Não é preciso. Eu não tenho os fonemas aqui. Mas eu tenho o tempo. Correto de boca falando e boca parada. Esse é um método. E esse é o método que, para fazer uma animação rápida, é o que eu utilizo. Ok? Bom, então, basicamente é isso. Eu tenho o outro olho para cá. Personagem 2, imagens, olhos. Eu tenho esse outro olho aqui. Vou jogar aqui para dentro. Pronto. Eu tenho os dois olhos. Certo? Vou até jogar ele para cima, para a gente visualizar melhor. Eu tenho o olho fechado, que é ele piscando, e o olho aberto. Como é que eu posso animar esses dois olhos aqui? Ou seja, o personagem ficar piscando eternamente. Ligo a ferramenta de animação. Mudo o tipo de quadro chave para constante. O que é que esse tipo de quadro chave faz? Ele diz o seguinte. Essa imagem fica permanente até que a outra apareça. Ele não faz uma interpolação de uma imagem para a outra. Ele simplesmente troca naquela posição. Então, o que a gente vai fazer aqui? O olho, esse olho piscando na posição zero, ele tem quantidade zero. Ou seja, ele é transparente. Vamos lá. Vamos dizer que eu quero que ele pisca cada 23 frames. Ok? Aqui, esse olho aberto, ele vai ficar em zero. Ok? E esse olho 1 aqui, que é ele piscando, vai ficar com a quantidade 1, que é ele ativo. E dois frames depois, o que eu posso fazer? Eu posso voltar, né? Eu digo que esse olho piscando, ele tem quantidade zero. E esse olho aberto, ele tem quantidade 1. Agora, para eu não ter mais problema com isso, para eu não precisar fazer esse trabalho de novo, o que eu vou fazer? Acima dessas duas camadas, eu vou criar aquela camada de time loop. E vou dizer para ele o quê? De quanto em quanto tempo, vale o meu intervalo? Bom, ele está em 1 segundo e 1 frame. Então, eu venho aqui e digo isso. 1 segundo e 1 frame. O que vai acontecer agora? Só que eu fiz isso com a animação ligada. Eu vou desligar, vou apagar. É só clicar com o botão direito em cima do quadro chave. Eu quero que o time loop tenha 1 segundo e 1 frame. Pronto. Então, a cada 1 segundo e 1 frame, ele vai piscar agora, eternamente. Até o final da animação. Ok? Olha. Perfeito? Usando o time loop, então, eu consigo fazer a piscada do personagem ficar até o final da animação. Então, esse aí é o tutorial de hoje. Pronto. E aí? E aí? O que é isso?